Música Que tarde gostosa que nós estamos passando aqui em Espinho, nossa frente, o mar, e essa parte aqui toda urbanizada, mas aqui também tem muita história. Temos aqui a capela. Sim, a capela, é uma antiga, uma capela pequena, nas quais a imagem de santo é o São Pedro e a Nossa Senhora da Ajuda, que são duas festas que também temos aqui, grandes Espinho de São Pedro e a Senhora da Ajuda, festas populares, na qual a imagem de Senhora da Ajuda acaba por ir para cima, para a Igreja Matriz. É uma capelinha que dá apoio mais aos pescadores da zona. E é muito importante, falando nos pescadores, acabamos de almoçar agora, e como é característica desse lugar, o seu peixe, o seu marisco. Sim, por aqui, nas rodondezas, tem muitos restaurantes que acabam por servir a comida que é pescada no nosso mar de Espinho. E aqui, esta chaminé, esta torre, pertenceu a uma empresa, uma fábrica muito importante também. Sim, a fábrica Brandão Gomes, foi uma fábrica de conservas, que, entretanto, foi reestruturada e foi modelada, pintada, e se tornou no Museu Municipal de Espinho, o FACE. Diana, aqui é o Museu Municipal de Espinho? Sim, é uma antiga fábrica, como já há pouco mencionamos, que foi readaptada e tornou-se no Museu Municipal de Espinho, o FACE. Ora, viva! Boa tarde! Me disseram que aqui eu vou encontrar lindas obras de arte e vou aprender um pouco da história de Espinho. Sim, nós estamos no Museu Municipal de Espinho, aqui temos duas exposições permanentes que estão referidas com a fábrica que a Diana já falou, a fábrica Brandão Gomes, e, deste lado, também dedicada à arte chávega, que é a pesca tradicional de espinho, e ao bairro pescatório e às suas famílias, às pessoas que vivem e que fazem e trabalham na arte chávega. Já agora, gostava de lhe oferecer o nosso catálogo que demonstra o que vamos ver neste edifício. Temos também uma galeria bastante agradável, para exposições temporárias relacionadas com tudo o que esteja relacionado com a arte, seja pintura, escultura ou outras matérias. Então vamos conhecer. Sim, senhora. Então, deste lado, temos aqui, assim, a arte chávega e o bairro pescatório. O bairro pescatório foi a origem da cidade de Espinho, foram eles que nos deram o nome e foram eles que começaram a vir viver para este lugar, para esta praia. Aqui temos o barco Boa União, que é um barco típico da arte chávega, que é a nossa pesca tradicional, ou seja, um barco em madeira, aproximadamente com 8 metros de comprimento. Antigamente eram locomovidos apenas com remos, hoje já são locomovidos também com motores a gasolina e utilizam a técnica da pesca de arrasto, ou seja, o barco vai para o mar, lança a rede no mar, o barco dirige-se para a terra outra vez e depois, então, a rede é arrastada do fundo do mar para a praia, onde depois é libertado o peixe e é agrupado em várias cestas e depois é leiloado na praia para depois ser vendido a quem quiser comprá-lo. É muito interessante, que foto bonita que nós temos aqui. Esta é uma foto de um barco a ir para o mar e pronto, é uma foto bastante engraçada e demonstra também a qualidade do barco a ir para o mar, porque se repararem, temos ali várias pessoas de costas para o barco, para a frente do barco e nenhum deles está preocupado com que a Wanda venha para dentro do barco e que venha apagar o cigarro, nomeadamente. E é bonita, esta parte é a parte mais emocional, digamos assim, ou seja, é a parte que nós normalmente deixamos os visitantes mais à vontade para verem as expressões, como é que era o trabalho, as peles curtidas. Qual o santo protetor dos pescadores? O santo protetor dos pescadores, tradicionalmente, é o São Pedro. Embora em Espinho, nós temos três grandes santos, digamos assim, que são dedicados às regentes do mar, que é o São Pedro, que fica numa capela mesmo aqui ao lado, a Nossa Senhora da Ajuda, que é a Santa Padroeira da cidade de Espinho e que chama-se da Ajuda por ajudar os pescadores a sobreviver a não morrerem naufragados, e depois temos a Nossa Senhora do Mar, que é também uma outra capelinha que fica aqui ao lado, não na cidade de Espinho, mas numa freguesia do concelho, ou seja, numa localidade mesmo aqui ao lado. Aqui temos uma pequena recriação daquilo que era a praia de Espinho, a praia dos pescadores. Como podem ver, temos duas redes com as técnicas de retirar a rede com os bois. Depois temos uma outra rede com o saco aberto, onde vai ser retirado o peixe para ser entregue às varinas, que estão ali naqueles montes de peixe lá ao fundo, que é onde o peixe vai ser liloado. Depois vai ser liloado, normalmente antigamente era liloado para as varinas, aquelas senhoras que vendiam o peixe na rua, que vão depois em filinha indiana para sair da praia e dirigirem-se para a cidade para poderem vender o peixe. Além de outros peixes, a sardinha sempre foi muito comentada e afamada aqui em Portugal. Sim, a sardinha é o peixe tradicional de Portugal. Já foi a alimentação dos pobres, depois já foi a alimentação dos ricos e é o peixe tradicional de Portugal, digamos assim. Embora atualmente esteja com um bocadinho de dificuldades para se arranjar algumas sardinhas. E estamos basicamente na altura da sardinha, ou seja, na altura de verão, São João, verão, estamos na altura da sardinha. E esse outro espaço? Este espaço está dedicado à fábrica, à antiga fábrica Brandão Gomes. A fábrica nasceu em 1894 apenas com este pequeno edifício e depois foi-se expandindo, tornando-se a maior fábrica de conservas da Europa. Começou com estes três senhores, Alexandre Brandão, Henrique Brandão, que eram irmãos, e o amigo deles, Augusto Gomes, razão pela qual a firma se chamasse Brandão Gomes. E é basicamente isto. Aqui, no Museu Municipal de Espinho, você viajou na história do pescador desta cidade. E vamos provar das delícias dos doces aqui. Não diga não Pois na verdade o que eu sinto É que tu... E agora o que você nos reserva? Reserva uma surpresa final que, para demonstrar os sabores de espinho e as delícias que temos por cá a nível de noçaria, nada melhor como a nossa Aipal para representar espinho na gastronomia dos doces e salgados. Ora, viva! Viva! Boa tarde! Quer dizer que aqui se come a deliciosa e famosa bola de Berlim e outras coisinhas gostosas? É verdade. Espinho conhece-nos de há 50 anos e sempre foi a padaria de referência para a produção de bolas de Berlim, pastéis de nata e croissants. Nós estamos abertos todos os dias até às 4 da manhã. Diga mais ou menos superficialmente, é claro, como se prepara a famosa bola de Berlim. É muito simples. É farinha, ovos, margarina, frita-se e recheia-se com um bom creme. Depois passa-se por açúcar e come-se. Sei também que outro destaque é o vosso croissant. Croissant também é muito bom, principalmente quando é acabado de cozer. É um croissant tipo brioche, não é o croissant tipo francês, mas é também uma boa delícia e um bom acompanhamento de pequeno almoço. E o pastel de nata? Ui, o pastel de nata é qualquer coisa que realmente nos orgulha muito porque a opinião dos nossos clientes é que é melhor que o pastel de Belém, o famoso pastel de Belém de Lisboa. Estão elas, as famosas, para verem se ficam bem com o sumo de laranja. Fofofo! Muito obrigada. Vamos então provar as famosas bolas de Belém aqui de espinho. Sim. Bom apetite. São uma delícia e espero que gostem. Eu não vou sair daqui mais. Está convidado. É muito bom. Mas é muito bom mesmo. Olha, quero agradecer e fazer o convite. E é a minha dica aqui em espinho, ok? Não deixe de vir na pastelaria Aipau. Aipau. Aipau é sempre igual. Vamos deixar agora a bola de Belém aqui e vamos fazer um brinde. Hoje, fazendo um brinde, eu quero te agradecer, parabenizar pela profissional que você é, pela Câmara de Espinho ter escolhido para que você andasse conosco um dia, trazer a juventude, as pessoas bonitas a visitarem Espinho. Muito obrigado. Nada, é um prazer recebermos cá e espero que tenham gostado de todos os nossos promenós e detalhes que Espinho tem para oferecer. Um final diferente. Um final onde a gastronomia está em destaque, onde a beleza da mulher portuguesa também está em destaque, onde esse destino Espinho foi mais uma grata surpresa. Semana que vem, mais um destino, porque afinal, assim é Portugal. Um final onde a gastronomia está em destaque, onde a gastronomia está em destaque,